Foi preso hoje no Paraguai o suspeito de matar o casal de jovens em Birigui na semana passada. Desde então a gente tem acompanhado, no começo da semana a namorada dele se apresentou à polícia e agora tem essa informação. Traz a Larissa Lima pra gente aqui ao vivo, tá falando sobre esse caso com a nossa região. Larissa, boa noite pra você. Como é que a polícia conseguiu localizar esse foragido? Oi Nelson, boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. As equipes policiais paraguaias estavam realizando uma abordagem na cidade de Pedro Juan Cabaleiro quando então se depararam com o Washington Elias de Souza, de 29 anos. Ele seria o principal suspeito aí de ter tirado a vida dos dois jovens de 21 e 22 anos em Birigui nesta semana. Segundo informações, estavam ali realizando então as equipes policiais essa abordagem policial quando em um dado momento se depararam com o Washington. Ele informou para as equipes policiais que seria brasileiro e que estaria de passagem no Paraguai, mas por conta ali do nervosismo que ele acabou apresentando na hora, as equipes paraguaias então levaram ele até a delegacia e lá conseguiram identificar de que o Washington se tratava então de um foragido aqui do Brasil. Ele estaria então com o mandado de prisão pendente por conta de dois crimes, seria um duplo homicídio no estado de São Paulo. Neste momento, assim que as equipes conseguiram identificar de quem se tratava, rapidamente já começaram todas então as movimentações para conseguir as documentações para a transferência de Washington para o Brasil, especificamente para Birigui. Ele juntamente com o Kathleen, como você disse, a companheira dele que se apresentou esta semana à justiça, os dois são os principais suspeitos de tirarem a vida do jovem, Dimi Pereira, de 21 anos e também Carolina Batista, de 22 anos. Os jovens foram encontrados então com ferimentos graves no pescoço, enrolados em lençóis brancos em uma casa em Birigui. Segundo informações, assim que Kathleen se apresentou à justiça, eles teriam ali cometido esse crime juntamente, teriam tentado cruzar a fronteira, Washington teria conseguido, porém Kathleen acabou se arrependendo e voltando para trás. Ela retornou então para o Brasil e com o apoio de advogado acabou então se apresentando as equipes policiais de Birigui. Lá ela relatou qual teria sido a motivação desse crime grave, Nelson. Ela afirmou para as equipes que os quatro teriam se reunido, portanto, nesta casa, na madrugada de terça para quarta-feira. Eles teriam bebido, também teriam utilizado drogas. Em um dado momento, Dimi teria tentado ter relações sexuais sem o consentimento dela, o que teria despertado a fúria de Washington, que teria o ferido então com esse golpe de faca. Inclusive, Carolina, ali no meio de toda a situação, teria tentado acionar as equipes policiais e por isso também teria acabado sendo morta por Washington, também com golpes de faca. Nesse momento, os dois teriam limpado ali toda a cena do crime e fugiram rapidamente para o Paraguai. Nesse caso, Kathleen acabou retornando para o Brasil, então Washington seguiu por lá na tentativa de fuga. Então, foi localizado pelas equipes policiais. Kathleen, só para a gente ressaltar, ela segue então com o mandado de prisão temporária por 30 dias e agora o Washington, que deve então ser transferido para o interior paulista para cumprir então essa prisão que vai ser determinada por conta da suspeita de ser o autor desse duplo homicídio, Nelson. A gente, inclusive, imagina, Larissa, que essa temporária deve ser transformada em preventiva agora com a prisão desse outro suspeito. No começo da semana, quando a gente trouxe a informação de que ela tinha se apresentado, o delegado falou aqui que acredita que a cena do crime foi modificada, porque eles limparam, como você mesmo disse, para não dar mecanismos da polícia identificar o que de fato aconteceu. Ela disse que não participou da morte, tentou chamar a polícia como você bem colocou. Agora, com a prisão desse suspeito, o que eu imagino? Que ele será levado assim que chegar no Brasil, será encaminhado para Berigui e outras informações devem aparecer, né? Isso deve ser colocado em confronto para a polícia tentar. É claro que nada explica, né? Uma morte tão cruel, nenhum tipo de morte. Mas eu imagino que outras informações vão surgir a partir de agora com o depoimento dele, não é verdade, Larissa? Exatamente, né? O seu após ser transferido para o Brasil e chegar até Berigui, ele será ouvido, então, pelo delegado responsável. E aí, mais informações, novas questões devem surgir em relação a isso, até porque ele vai ali, então, declarar o que teria o motivado a cometer esse crime gravíssimo, tão violento. Ketlin, como você disse, informou que não teve nenhuma participação, só que ela acabou tendo a prisão temporária, então, decretada, porque, segundo a polícia, teria um envolvimento direto ali na situação e também teria tentado fugir, né? No caso, o Austin cruzou a fronteira na tentativa de fuga, foi até onde conseguiu com essa fuga. Já Ketlin acabou se arrependendo, retornou e agora segue presa e nós seguimos acompanhando por aqui, Nelson. Com toda certeza. Larissa, muito obrigado pela participação, pelas informações, obrigado a você, obrigado também ao Edmilson China, que está aí operando a câmera com você e a gente segue aqui falando de outros assuntos. Qualquer novidade, com certeza, a gente vai falar sobre esse caso, porque a gente imagina que novos desdobramentos vão surgir a partir de agora.